Estamos na terceira semana do mês de agosto e já vivemos todas as estações do ano em 19 dias. Essa semana será como se estivéssemos no verão, né? Temperaturas lá em cima e tempo seco. Hoje o dia já começou na casa dos 19 graus e a máxima chega aos 36 graus. Vamos abrir aqui a imagem para vocês acompanharem como que está Três Lagoas nesta segunda-feira, nesta nova semana. Olha só, essas imagens do centrão praticamente de Três Lagoas, Avenida Capitão Olinto Mancini. Quem está aí acompanhando a gente pode ver que está tempo seco, cinzento e muito quente. Como nós vimos de uma semana mais gelada, esse solzinho desses últimos dias, principalmente desse final de semana, está de arrebentar. E é engraçado que no final de semana retrasado, todo mundo de casaco, blusa e tinha uma chuvinha na sexta-feira retrasada. Na última sexta-feira, muito calor, gente. E com essas mudanças repentinas de clima, vem complicando a nossa saúde. Ainda mais sem chuva. E segundo o Centro de Previsões Climáticas, essa semana será bem quente. E a próxima tem previsão de uma nova frente fria. O alerta continua para a umidade relativa do ar, que continua variando entre 11%, que foi o mais baixo registrado ontem, e 20% acompanhados de ondas de calor. Vamos acompanhar um videozinho do João Luiz, que ele manda um alerta também para a gente, com mais informações. Olha só. Pode ver aqui no nosso mapa, nós estamos debaixo de um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece o tempo quente e seco aqui em nossa região, com baixa nebulosidade. Então, a previsão é de que de hoje, segunda até quinta-feira, nós tenhamos temperaturas acima da média, que podem chegar até 40 graus nas horas mais quentes do dia, e baixíssimos índices de umidade relativa do ar. Principalmente o período do vespertino, das 12 até as 17 horas. Pedimos a todos que estejam atentos aos problemas respiratórios, se mantenham hidratados, umidifiquem os ambientes, e evitem a todo custo a colocação de fogo em lixo ou em terrenos bautistas. Está previsto, sim, a chegada de uma frente fria no estado, deve chegar pelo sul do estado, na tarde de quinta-feira até amanhã de sexta-feira. Nós não sabemos ainda qual é a intensidade dessa frente fria para a nossa região, mas acreditamos que ela deve amenizar aí as questões da temperatura e também melhorar os índices de umidade relativa do ar. Tomara, né gente, nós estamos precisando, tá? Eu alerto então as informações do coordenador de defesa civil, o João Luiz. Agora a gente vai acompanhar como que fica as temperaturas para amanhã, terça-feira, aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste. Olha só, Três Lagoas com mínima de 19 e máxima de 36 amanhã, então tudo igual, né? O clima, a temperatura, tudo igual como está hoje. Brasilândia, mínima por lá de 17 e a máxima de 37 graus. Água clara, mínima de 17 e máxima de 37. Em Aparecida do Tabuado, a mínima por lá, vamos conferir, acompanhar aqui. Mínima de 18 e máxima de 36. Paranaíba, mínima de 16 e máxima de 36. Inocência, mínima de 20 graus e máxima de 37 graus.